É o amor, é a paixão e é a saudade Tempo que passa, vida sem graça, sem felicidade Tempo que passa, vida sem graça, sem felicidade Todo mundo que eu vejo, penso que é você ali É o amor, é a paixão e é a saudade Tempo que passa, vida sem graça, sem felicidade É o amor, é a paixão e é a saudade Tempo que passa, vida sem graça, sem felicidade Depois que você partiu, nada pra mim tem valor Não sei porque você sumiu, se foi falta de amor Saio pelas madrugadas, sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo, penso que é você ali É o amor, é a paixão e é a saudade Tempo que passa, vida sem graça, sem felicidade É o amor, é a paixão e é a saudade Tempo que passa, vida sem graça, sem felicidade Sejam bem-vindos, Caju e Caju Obrigado, cara Obrigado Olha, vocês, vocês perceberam que eles só aparecem aqui em julho É verdade Porque no Nordeste começa a festa junina, a festa de São João Lá em março e só acaba no começo de julho, né? Com certeza, só acaba no começo de julho Aí a época da gente aparece, né? Gente, ou festança maravilhosa que tem no Nordeste Com certeza, verdade Com certeza, e estamos te trazendo um beijo, um abraço do povo de lá Com certeza Agora lá em Campina Grande, em Monteiro, na Paraíba Nosso amigo Dejinha Quero te mandar um beijo, um abraço agora Que acabou de me falar comigo, está te assistindo Nosso amigo Magrão, Roberto Manzão Ô, Magrão Ele e a Mara, está te assistindo Um beijo pra você Um beijo pra você Magrão, Magrão Gente boa, né? Gente boa, está te mandando um beijo, um abraço Beijo pra você, Magrão Agora, deixa eu mostrar aqui Mistura de ritmos de Caju e Castanha Mas, ó, lembrar que tem shows com esses meninos acontecendo por sempre, por sempre, por sempre Mas, só adiantando uma pequena parte aqui da agenda Dia 19, tem show em Campinas Dia 22, em Sorocaba Dia 25, Sesc e Saquera com o Genival Lacerda Ah, vai ser muito bom, né? Vai ser bom Trazer o Genival depois aqui, né? Vamos misturar as barrigas, né? Vamos misturar as barrigas Vamos bater barriga, né? É isso aí E olha, pra pegar a agenda completa de shows Caju e castanha.arte.br Pra contratá-los 0-11-9-6425-7777 Eles vão passar a tarde com a gente Com certeza, estamos aqui hoje Jornal de Música Caju e Castanha A véia de embaixo da cama A véia criava um rato Na noite que se belava O rato criava e a véia dizia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de embaixo da cama A véia criava um gato Na noite que se danava O rato criava O gato criava e a véia dizia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de embaixo da cama A véia criava um cachorro Na noite que se danava O rato criava O gato meava Cachorro latia A véia dizia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de embaixo da cama A véia criava um macaco Na noite que se danava O rato criava O gato meava Cachorro latia A véia de embaixo da cama A véia dizia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de embaixo da cama A véia criava um pouco Na noite que se danava O rato criava O gato meava Cachorro latia A véia de embaixo da cama O porco sabe A véia dizia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de embaixo da cama A véia criava A véia criava um bode Na noite que se danava O rato criava O gato meava Cachorro latia Macaco pulava O porco fuçava O bode berrava E a véia dizia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de embaixo da cama A véia criou um jumento Na noite que se danava O rato criava O gato meava Cachorro latia Macaco pulava O porco fuçava O bode berrava O gato meava E a véia dizia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de embaixo da cama A véia criava um leão Na noite que se danava O rato chiava O gato meava Cachorro latia Macaco pulava O porco fuçava O bode berrava O jumento rinchava Leão estourava E a véia dizia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de embaixo da cama A véia criava uma cobra A cobra mordeu o rato Mordeu o gato Mordeu o cachorro Mordeu o macaco Agora o cobra endoidou Mordeu o bode Mordeu o jumento Mordeu o leão E mordeu a véia E mordeu a véia É, caju a cobra Saiu mordendo Foi tudo, meu filho Mordeu até a véia castanha Mas olha Até que a tia saiu rapidinho Debaixo da cama Rapaz, ela saiu na carreira Debaixo da cama Quando ela viu a cobra Chegando, ela correu Eu acho que ela correu Foi atrás da cobra Rapaz, eu acho que ela não correu Atrás da cobra, não foi, velho? Ai, fiquei com medo Você não correu atrás da cobra? Você correu atrás da cobra, né? Ai, foi que tinha cobra E eu corri, né? Atrás dela Correu com medo da cobra, hein, Cátia? Foi não? Não Olha, deixa eu lembrar você Você não perdeu o show De caju e castanha Agora dia 19 de julho Em Campinas Dia 22 Sesc Sorocaba Dia 25 Sesc Itaquera Com Genival Lacerda O super show Vai ser muito bom É, ó Se Deus quiser Vai ser ótimo Vai ser muito bom E lembrar também O site Cajucastanha.art.br Óbvio que vocês cantarem mais, viu? Vamos lá Obrigado Se Deus quiser Um abraço Um abraço É pro Gerardo Você já vai embora Ah, não Agora não Ah, tem mais? Então nós estamos ali Então vamos cantar mais Não, é até 10 para 6 Vocês vão ficar hoje Então tá bom Vamos ficar aqui Agora vai comer Quem manda é você Olha aí, cajuzinho Mulher de amigo meu É instrumento musical, meu filho Eu já perdi muito amigo por causa disso E eu também Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente E é de sete tal Trato carinhosamente Delicadamente E é de sete tal Que papo é esse Que é isso Eu manteio Mulher de amigo meu Pra mim é pandeiro Mulher de amigo meu Pra mim é pandeiro Eu vou doidão E meto a mão Eu vou doidão E meto a mão Vamos simbó Que papo é esse Que é isso É o João Mulher de amigo meu Pra mim é violão Mulher de amigo meu Pra mim é violão Eu vou sem medo E meto o dedo Eu vou sem medo E meto o dedo Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente E é de sete tal Trato carinhosamente Delicadamente E é de sete tal Que papo é esse Que é isso Seu Leone Olha a mulher de amigo meu Pra mim é trombone Ixi Mulher de amigo meu Pra mim é trombone Eu vou doidão E meto a mão Que eu vou doidão